Eu já vi no meu irmão uma distinta figura Tivemos também vendidos com uma santa prefeitura E a nossa ligação secretária de cultura Essa aí é uma figura, pois faz o trabalho bem Secretária de cultura, eu disse pra quem vai o bem E eu cantando pra ela, vou ver se me desviar o bem Oh, eu Oh, pra Deus, parabéns, ele é sua organização Essa mulher é que reia desse bonito sertão Representa canapê, traz a ele cair em suas mãos Oh, 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 oh Eu é tal como tu viveu, e sua filha se onde? E aqui dentro de canapê, eu falo com um grande homem Que tá preso em seu critério, que o nosso amigo Rogério É uma pessoa e não come Eu Basta a boca no trampone, por isso eu sigo ligeiro Nessa tarde tão bonita, cantando com o cungueiro A festa que acontece, canapê, estremece com o encontro de vaqueiro Vem 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 a festa do vaqueiro, com perdeira e com jibão A frio lançando o nordeste, em um pedaço do sertão E o vaqueiro cantando, agradecendo o povão Vem 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 De madrugada, por Deus e Nossa Senhora, eu chegando em Canapi, essa cidade devora, pra todo mundo ir na fé.